Carla Salgueiro confessou estar separada do pai da filha, Nuno da Franca Ribeiro. A confirmação foi dada esta sexta-feira, dia 1 de fevereiro, durante a estreia da peça Lusitânia Comedy Club, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa. O casal tem uma filha em comum, Caetana, de 3 anos. Nós já estamos separados há mais de um ano. Eu sempre fui muito reservada em relação à minha vida, portanto, não fiz disso notícia. É uma coisa passada, que faz parte da minha vida, confidenciou ao nosso site. Assim, e uma vez que teve essa disponibilidade, aceitou o convite para assistir à estreia da comédia. Tinha vontade de ver comédia. Tenho andado a trabalhar imenso, vida do mãe. Já não venho ao teatro há algum tempo e apeteceu-me muito vir. Sei que é escrita por vários autores que gosto, nomeadamente o Nuno Maracuila, e convidei uma amiga, adiantou, ainda. Estamos a fazer um programa divertido às saudades de ver. Ao vivo, um palco eram imensas e nem a chuva impediu de sair de casa numa noite fria de sexta-feira. Nem pensar, nem pensar. Era uma coisa que me apetecia mesmo muito fazer. Tenho saudades de fazer teatro. Projetos, como nos conta, não lhe faltam. Neste momento, estou como apresentadora num programa da Cic Mulher, o Joias TV, e faço locuções, mas, ainda assim, falta-lhe regressar ao registro que mais aprendes. Tenho imensas saudades de fazer comédia, confesso. Por isso, entre os desejos para 2019 está, obviamente, o presente de poder volte-se subir no palco. Sim, confesso que também estou a gostar muito da experiência como apresentadora, que era uma coisa que eu já não fazia há muitos anos e está a ser bastante interessante. Mas, sim, gostava de conseguir conciliar as duas coisas. Tenho muita vontade. Tenho saudades de fazer teatro. Volto a sublinhar. Há pouco tempo, fiz uma substituição na Bela e o Monstro. Foi só um dia, mas soube-me tão bem. Tenho muitas saudades e seria ótimo fazer comédia e teatro. Não é que se queixe da falta de oportunidades. Na verdade, a atriz está a trabalhar ativamente há mais de 20 anos e sabe que nem sempre se vive tempos de maré cheia. Já passei por muitas fases, já vi muitas coisas a acontecer no meio, já tive alturas de muito, muito trabalho, outras alturas em que tive menos trabalho. Por isso, não lamento à fase que agora atravessa. Neste momento, estou a passar por uma fase diferente, estou mais ligada à apresentação do que à representação. Lá está, estou a aproveitar da melhor forma esta experiência, mas sei que vou voltar a fazer-se sinto isso. Porque uma vez atriz, toda a vida atriz, a segura, com uma grande gargalhada. Mãe super presente. Há três anos e mãe foi mãe de Caetana e é com o imenso sorriso que fala da sua menina. A minha filha está ótima, está muito crescida, diz, com orgulho. Ela está comigo a maior parte do tempo, vezes bastante ela, normalmente, vem comigo. Ainda tenho essa possibilidade, porque ainda não está propriamente numa escola em que tenho de ir todos os dias, quando estou lisa. E depois está com o pai também, apesar de, neste momento, ser uma mãe solteira, Carla Saldé garante que se sente muito feliz. E só quero que as coisas continuem a correr bem, se possível, a fazer comédia. O que eu desejo sempre para a minha vida, desde que fui mãe, é saúde, amor, trabalho, produção para a minha filha, sempre, e realizações felizes, naturalmente.